Caminhoneiros fizeram hoje uma manifestação na Avenida Brasil contra as restrições à circulação de caminhões ali na Via Expressa. O comboio com mais de 50 veículos percorreu a Avenida Brasil pela manhã no trecho do mercado São Sebastião, na Penha, até o Into, no Caju. Os profissionais protestaram contra a proposta da Sete Rio de restringir o tráfego de caminhões em determinados horários. A medida passaria a valer no próximo sábado, mas diante das reclamações, a Prefeitura decidiu adiar o início das restrições. Para os caminhoneiros, a medida não foi suficiente. Além das dificuldades de logística, os caminhoneiros reclamam que as restrições facilitariam a ação de bandidos em roubos de carga, crime frequente na Avenida Brasil. O assalto no Rio de Janeiro é 24 horas por dia, ainda mais o assaltante sabendo em que horário nós vamos estar exposto na pista aqui da Avenida Brasil. Se a gente for passar por dentro dos bairros, corre o risco de ser assaltado, corre o risco de perder a carga, de perder a própria vida, como muitos colegas meus perderam a vida. É por isso que hoje nós estamos aqui reivindicando o direito de andar na Brasil o dia e a hora que nós queremos. Sempre foi assim.